Bom pessoal, esse é um servidor HP ProLiant ML150. Nesse vídeo eu não vou mostrar muito detalhes dele, eu só vou mostrar o que eu tenho feito nesse servidor pra deixar ele funcionando certinho, pra poder fazer um vídeo nele, tá? Rapidinho aqui, ele é um servidor HP Dual Socket PGA604, tá? Equipado com Dual Xeon 3.2 GHz. Teoricamente ele suportaria até 8 GB de RAM, esse aqui tá equipado com 4 GB de RAM e eu acredito que essa versão da BIOS não suporta mais que 4 GB de RAM, tá? Ele tem alguns recursos como um slot PCI-X8 já e 4 slots PCI normal, só que a versão extensiva e sensível, né? Interessante também nele que veio junto uma DAT72, eu vou mostrar pra vocês o que que é. Uma placa de HD controladora SCSI Ultra 320 e uma placa controladora SATA 1 133 megabits, tá? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? Então o que eu tô fazendo aqui é o seguinte, eu tô adaptando aqueles coolers que a gente colocou na Super Micro, tá? Esses coolers eu tô adaptando aqui porque é o mesmo socket, então eu vou colocar esses coolers nessa máquina e depois pra Super Micro. Quando rolar, montar um gabinete pra ela, a gente faz uma adaptação nova nela e coloca talvez os mesmos coolers, enfim. Vamos ver no que vai dar, tá? Então eu coloquei esses coolers até porque o cooler original dessa placa não funciona muito bem, tá? Eles são muito gastões de energia e essa placa-mãe tem muito problema, tá? Isso você encontra nos fóruns da HP, muita reclamação dela entrar em curto e ela dá problema nos conectores das ventoinhas. Tanto do processador, tanto o conector da ventoinha externa e interna, tá? A ventoinha da frente e a ventoinha de trás, tá? Tanto que essa placa-mãe, a ventoinha traseira dela tá com problema de alimentação, então você não consegue ligar nos pinos da placa-mãe porque ela não gira a ventoinha, tá? Então tem algum problema no circuito ali que já forçou. Então pra evitar isso nos pinos do processador, eu vou colocar esses coolers RGB que são bem mais econômicos na questão energética do que os coolers originais dessa máquina, tá? Então eu vou adaptar esses coolers e a gente vai testar pra ver se a temperatura dela tá ok ou não, tá? É claro, sempre aí limpando a pasta térmica que não era uma pasta térmica que tava muito velha, mas enfim, eu gosto sempre de trocar pra ficar tudo novinho pra gente poder testar, tá? Então tá aí os coolers adaptados, ficou muito bacana, eu achei que o fitment deles ficou muito legal. Eles prenderam bem nos processadores e parecem que ficou bem certinho. É claro que talvez a gente tenha que mexer um pouquinho nesses coolers mais pra frente, talvez colocar uma ventoinha um pouquinho mais forte, mas tá aí. Então aí eu acabei montando a fonte, tá? Pra gente fazer um teste rápido nela, liguei todos os cabos de volta no lugar, tá? É engraçado que essa máquina tem uma fonte de 600 watts, tá? Essa é uma fonte de 600 watts, provavelmente não por conta da placa-mãe, que não era eficiente como é as placas-mães de hoje, mas provavelmente pela quantidade de HD SCSI que ela podia suportar ali. Então se você colocar 6 HD SCSI, cada HD SCSI consome em média 2A no 12V. Então você já tem aí 12A só nas linhas de 12V, então a fonte não pode ser brincadeira. Tá aí, ó, botando ML150, Dual Xeon, 4GB de RAM, tá? E 2MB de cache L2, tá? Então aí eu configurei a BIOS dela, tá bom? Pra eu debutar, fiz algumas configurações básicas. Ela não tem muito recurso na BIOS, percebi que essa BIOS vem travada. O processador ali tá numa temperatura que eu diria que tá boa, 60 graus. Eu preferia que fosse um pouco melhor, mas esse processador em especial é um Xeon 3.2 GHz. E ele tem a característica, e tinha sempre essa característica de gerar muito calor, tá? Essas máquinas geravam muito calor, porque esses Xeons geravam muito calor mesmo. Todo mundo sabe que Xeon, até hoje os mais novos, eles são bem quentes, né? E na época não era diferente, principalmente pra esse Xeon, que era o 3.2 GHz, que se eu não me engano, na data de fabricação de servidor, era o mais potente Xeon que tinha no mercado, tá? Se eu não me engano, tá? É uma máquina que tem que ir bem esperta, tá? Pra idade dela. É uma maquininhazinha que se for rodar até um Windows 7, eu acho que ela roda bem, porque ela tem 4 núcleos 3.2 GHz e consegue até uns 8 GB de RAM. Não é a máquina mais esperta do mundo, mas ela tem um desempenho legal, tá? Não é a máquina mais esperta do mundo, mas ela tem um desempenho legal, tá? Não é a máquina mais esperta do mundo, tá? Então eu coloquei o teste de estresse pra rodar e os processadores se mantiveram. Ele acabou usando só o primeiro processador, tá? Porque esse teste não usa, é multithread, então ele não usa os dois processadores. Mas já dá pra ter uma ideia e usando o primeiro processador, ele já me deu uma ideia da temperatura, tá? Em repouso ele fica na média dos 56 graus. No teste de estresse a temperatura máxima foi de 66 graus, tá? A temperatura ambiente era de por volta de 28 graus no dia, tá? Então, não é o melhor dissipador do mundo, podia ser melhor, mas esses Xeons são muito quentes, principalmente esse que tem 3.2 GHz, tá? Eles são realmente muito quentes. E mais que isso, é comum em processadores que têm muito tempo de uso, muito tempo ligado, que têm uma vida útil já reduzida, eles terem problema de aquecimento mesmo, eles trabalharem mais quentes, tá? Então, é até por isso que eu tô usando um cooler que, teoricamente, tem uma capacidade maior que o cooler original desse Xeons, tá? Então, o teste se manteve numa temperatura que não é a melhor. Eu, mais pra frente, na time-lapse, vocês vão ver, eu vou tentar adaptar e imprimir duas adaptadoras diferentes. Na verdade, dois adaptadores com materiais diferentes, com medidas um pouquinho diferentes de altura, pra tentar pressionar um pouco mais o cooler no processador, pra gente ver se tem melhora. Acaba que eu não tenho melhora nenhuma, continuo a mesma temperatura, então, ao meu ver, o problema talvez seja ou um cooler com uma dissipação melhor, talvez ajude, ou é um problema realmente do package, do processador, enfim, do tempo que tem isso daí, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu acabei, é... Depois que montei a máquina, eu fiz um teste rápido, ela tava funcionando normal, eu parti pra montar as placas de expansão, até porque essa placa-mãe, a única entrada que ela tem na placa-mãe é uma entrada IDE, uma única entrada IDE e uma entrada de disquete, e essa única entrada IDE, ela só reconhece um único dispositivo, na verdade, ela não reconhece o Slave, ela só reconhece o Master, que tava conectado no nosso DVD, tá? Então, pra fazer a instalação do Windows, eu precisava de outras placas, né, de expansão, e eu vou usar as controladoras, tá? Eu tinha aqui guardado uma controladora aí, Berk, da Dell, tá? X8, que eu tentei colocar no PCI Express X8, só que a BIOS dessa máquina não reconheceu a BIOS dessa controladora, então ela acaba sendo inútil pra gente, tá? Porque a gente não consegue inicializar disco, criar RAID. Então, eu acabei optando por voltar as placas originais, a gente vai usar a placa SCSI Ultra 320 dela, e essas a gente já ia utilizar por conta da tape, e vai utilizar a placa SATA, 133 megabytes, pra fazer a instalação do nosso sistema operacional no HD SATA. Então, logo depois que eu fiz aí, coloquei as placas, liguei os cabos, dá pra notar que na Black SCSI, eu tava tendo um problema de reconhecimento do drive leitor de tape, tá? Do DAT-72, tá? Ele tava com algum problema, e aí depois eu descobri que o problema era que o cabo não tava conectado corretamente. A temperatura se manteve a mesma, eu depois também imprimi por último uma última peça, um último adaptador, com mais rigidez, uma altura menor, pra tentar criar mais pressão em cima do processador, mas a temperatura se manteve basicamente a mesma, tá? Não mudou muita coisa, tá? Eu tentei fazer a instalação do Windows pelo HD SATA, a máquina conseguia botar o HD SATA, mas a instalação falava que tava corrompida. Tanto o Windows Server, Server 64 bits, o Windows XP, XP 64 bits, ele dava problema e falava pra mim que a instalação tava corrompida, tá? Então, eu tava meio cansado, e como eu queria fazer essa máquina funcionar, eu optei por fazer a instalação do Windows num HD IDE e desativar o CD-ROM. Eu coloquei um HD IDE, que já tinha o sistema operacional instalado, nela aí pra testar, configurei na BIOS, e ela realmente botou o sistema operacional Windows XP que tava instalado nesse HD, então eu sabia que se eu fizesse uma instalação de Windows XP nesse HD, eu conseguiria botar essa máquina, ou o Windows Server 2003, o que fosse, tá? Então, pra fazer essa instalação, eu coloquei o HD IDE numa outra máquina, botei o Rarins Boot CD, e pelo Rarins Boot CD, eu fiz a formatação do HD como NTFS, marquei ele como ativo, partição primária como ativo, fiz a instalação do Boot Manager, fiz a instalação da configuração de boot, e usei um aplicativo chamado WinNT Setup, que permite a gente apontar uma instalação do Windows, um disco de instalação do Windows XP, Server 2003, acho que até do Server 2008, e o Windows 7 ele faz, e essa instalação é copiada pro HD IDE, que aí depois a gente volta na outra máquina, e a máquina vai botar esse HD IDE e vai cair direto na instalação do Windows, tá? E aí a gente consegue instalar. Então foi isso que eu fiz, a máquina instalou o Windows, aí vocês vão ver na timelapse que ela vai instalar o Windows, então... Eu sei que agora a máquina, a gente tem uma máquina, um servidor que tá funcional, que tem um sistema operacional instalado, nos próximos vídeos a gente vai fazer, com calma, a instalação dos drivers, e eu vou ver se eu consigo colocar os HDs scans pra funcionar, e aí com calma eu vou fazer um vídeo mostrando todos os recursos dessa máquina, e falando bastante sobre essa máquina, que é uma máquina bem legal, era um servidor de entrada na época, então eu acho bem legal trazer aqui, e é bem retrô também, tá? E aí